Fala, meus queridos, bem-vindo ao canal RandoPlays, trazendo aqui mais um episódio de Ghost of Tsushima. O vídeozinho anterior foi curto, porque chegou o meu lanche que eu tinha pedido, isso lá que ia demorar 50 minutos, demorou 15. Então, vamos continuar de onde nós paramos. E é aqui, eu achei. Tô gostando do jogo, o gráfico tá me agradando, a jogabilidade ainda não tá, de jeito que eu curto. E as feridas, dá pra correr? Eu esqueci. Cadê a minha espada? Não tá aqui. Eu cuido disso. Por favor, se esconde. Não, não me machuque. Tio do Nini. Arroz. Eu tenho arroz. Por favor, pode levar. Toma, Lê. Toma. Toma. Tancou o pênis do cara. Quem é você? Sou Yuna. Yuna. Quer sua espada? Olha, eu quero, porra. Me siga. A lâmina? Quanto tempo eu dormi? O bastante, aproximando dois, tomarem metade da ilha. Fucha não? Yuna. Shhh. Agora não. Merda. Se abaixa. Porra, o jogo não me ensinou a me abaixar ainda, mesmo. Deixa eu abrir o botão. O jogo não me ensinou. Espere. Não podemos fazer nada por ela. Mas posso salvar os outros. O Lorde Shimura estava comigo no campo de batalha. O Dito? Esqueça ele. Ah. O Lorde Shimura é meu tio. Você é... Jin Sakai? Sobrinho do Dito? Preciso saber. Ele sobreviveu? Ah. Acho que sim. Que? Os mongóis prenderam ele. Aonde o levaram? Ao leste. Pela costa. Pro castelo Ganeda. Devem estar com ele lá dentro. Celebrando a vitória. Se eu os pegasse de surpresa... Você seria morto. Ou resgataria o Lorde Shimura. E o ajudaria a levar os mongóis até o mar. Ele pode avisar o Shogun. Pedir reforços. Não cuidei de você até se recuperar. Pra ver você jogando sua vida fora. Por que me salvou? Não podia deixar você morrer. Preciso de ajuda. O Lorde Shimura pode ajudar a ilha inteira. E ele é a única família que me restou. Vamos indo. Aqui embaixo. Carniceiros. Venha. Não podemos ajudar. Cuidado. Por aqui. Não tem tudo aliado, mano. Quanto fiz ver. Vamos! Mais guardas. Vamos pelos telhados. Você escala telhados? Rouba campos de batalha? Você é uma ladra. Se preciso de algo, eu pego. Como minha katana? Troquei ela por comida e remédios. O quê? Relaxe. Vamos achar o comprador e pegar a espada de volta. Temos um caminho longo à frente. Pegue todos os suprimentos que puder levar. Essa casa é de alguém. Alguém que não vai voltar. Suprimentos? Por aqui. O homem com quem troquei a espada vive logo à frente. Está morto. Toru! Merda! Os malditos acharam ele. Fique de guarda. Vou escolher a casa. Deve estar aqui. Estou procurando. Estou procurando. Estou procurando. Estou procurando. Estou procurando. Sou o Jin Sakai. Sobrinho do grande Lord Shimura. E eu não sou um covarde Que isso, tá irritado, mano? Seu inimigo não é páreo pra você Mas Ainda lhe falta controle Estava praticando Com a arma do seu pai A espada do clã Sakai Ela salvou vidas E encerrou guerras Quem foi que fez isso? Ninguém Ou ensiná-lo a se defender Eu sei lutar Para dominar sua espada Primeiro você deve controlar Suas emoções Eu consigo Tio Me mostre E aí Vou dar um pau Esse cenário bonito Vamos ver o que tem praticado Tente me acertar Sim, tio Tenha mais perto Um mirar não Um mirar? Muito bem Se tivesse lutado assim Seu agressor não teria ferido você tão fácil Não foi uma luta justa Imagine que ele voltou para terminar o que começou E pretende usar todos os golpes sujos que sabe Como vai se defender? Ele é grande Mas sou mais rápido Vou ficar longe Esperar ele cansar Daimato ele com um golpe Ótimo Um samurai deve sempre ter paciência E disciplina Mesmo quando o oponente recorre a truques Vou lembrar disso, tio Agora passe pela minha defesa Mostre que Jin Sakai é um guerreiro de muita coragem Rompa-me o bloqueio com um ataque pesado Depois seja rápido Chega Eu me rendo Você me deixou ganhar Não mesmo Se fosse uma espada de verdade eu teria morrido Sério? Jamais mentiria para você, Jin Vamos trocar Tente bloquear meus ataques Eu não vou facilitar Belo bloqueio Bela postura Que dor Podemos parar um pouco? Ainda não acabamos Ache sua determinação em frente à dor Ótimo Hora de aprender a aparar Espere eu tomar a iniciativa Quando eu atacar Bloqueie meu ataque Você tem que aparar antes do golpe Belo aparo Viu, caguei? É o sequino, sequino? É, parece sequino Muito bom, Jin Está melhorando Ficou sem ar? Vai ser preciso mais do que um menino para tirar meu fôlego Agora Vamos ver como se defende de uma lança Esquive da minha lança e execute um contra-ataque Ótimos reflexos Fico vulnerável depois de atacar Revidou muito bem Ótimos reflexos Ótimos reflexos Lembre-se, esquive depois contra-ataque Ótimos reflexos Ótimos reflexos Tem uma pequena chance para golpear Aproveite Ótimos reflexos Ótimos reflexos Viu? Não há arma Nem guerreiro Que você não possa superar Obrigado pelos ensinamentos, tio Ainda não acabamos Jin Sakai Vai me dar a honra de duelar com você? Não gostaria de machucar você Não gostaria de machucar você Se está tão confiante Vamos tornar isso interessante O primeiro a acertar cinco golpes Escolhe o jantar Meio, toma o pau do cão Espero que goste de polvo Muito bom Você é muito abriguoso Que coisa é essa, mano? Antes de comermos Tenho uma última pergunta Por gerações, nossas famílias viveram sob um código Me conte o que nos guia Lealdade ao nosso Lorde Controle de nossas emoções E... Você sabe Honra Lutar com bravura E manter o legado do clã Sakai Essas são as palavras do seu pai O que é honra pra você? Acho que... Proteger as pessoas Aquelas que não podem se defender Você é bondoso Mas primeiro Devemos mostrar Que servimos ao nosso Lorde Com coragem Integridade E autocontrole Falar como se fosse fácil Nunca é fácil, Jim Sofro com isso todos os dias Mas temos que dar o exemplo ao nosso povo Sendo fiéis ao nosso código E a nós mesmos Esse é o significado de honra Esse é o significado de honra Aff not her Samurai Onde encontra um cavalo? Onde encontra um cavalo? Os estábulos são aqui perto Por aqui Tchuu Não gostei mal de não poder fixar a câmera mano Só que tem Deixa eu ver Controles Bloquear Mirar Mirar Ah não Mirar é... Mais cavaleiros A ilha está cheia deles Cadê os estábulos? Atrás daquela casa em champos Me siga É... Nos aproximamos Cortamos as gargantas E matamos Sem fazer barulho E sem honra Não vou violar meu código Ah... Me encara invasor Que isso mano Mire inimigo brilhante Ataque Mire inimigo brilhante Ataque Mire inimigo brilhante Mais guardas Mas guardas Não deixe ninguém fugir A vitamina Obrigado senhor Disseram que todos os samurais morreram Tem onde se esconder? Ouvi que o Templo Dourado é seguro. Vá, evite as estradas e proteja seu filho com sua vida. Arriscou sua vida por eles. Não podiam se defender. E eu não posso deixar mais gente morrer. Há outros que precisam de você. Meu irmão, os mongóis o pegaram. Por isso você me salvou. Putaka é a minha família. E o Lorde Shimura é a minha. Por favor, só quero meu irmão de volta. Vou ajudar a achá-lo depois de salvar meu tio. Eu prometo. Eu vou com você. Os estábulos são logo à frente. Tem no chique, mulher. Vamos lá, irmão! Vamos até os cavalos. São cavalos de samurai. Os poucos que não levamos pra batalha. Sorte deles. E nossa, qual cavalo você quer? Calma, calma. Ele precisa de um nome. Sora, a luz dos céus. A história é maneiro. Me lembro do Quindervo e de Sura. Sora. Cidade de Cômoda. Estamos avançando para... Ah, pô, os cavalos estão cansados. Castelo Cânida. O castelo Cânida. Estão com o seu tio lá dentro. Bom, guys, terminamos o vídeo por aqui. Esses dois vídeos estão sendo curtinhos porque eu estou fazendo coisas aqui em casa e... Preciso fazer logo. Dois vídeos curtos. O resto vai ser de uma hora. Prometo. Ou... Maior que trinta minutos, pelo menos. Mas eu espero que vocês tenham curtido até agora, hein? A gente vai continuar daqui mesmo no próximo episódio. Valeu. Falou. Fui. Fui.